Mas você foi o meu primeiro amor Lembranças ficaram pra trás, cicatrizes marcou Mas se o perdão adiantasse, ninguém mais morria Mas me culpar também é bom, eu vou seguir minha vida E ela foi o meu primeiro amor Lembranças ficaram pra trás, cicatrizes marcou Mas se o perdão adiantasse, ninguém mais morria Mas me culpar também é bom, eu vou seguir minha vida Deu nove e meia no relógio, eu vou me preparar Não sei qual vai ser o destino, eu sei que eu vou tá lá Na tentativa de esquecer o que me hipnotiza Mas seu sorriso na memória já rouba na brisa Do que eu mais quero pra mim Você foi o porém Deus eu antecipar o fim, assim virei refém Agora nada bem Que o tempo passe leve Que Deus acompanhe seus passos e vê se não se esquece Que você foi o meu primeiro amor Lembranças ficaram pra trás, cicatrizes marcou Mas se o perdão adiantasse, ninguém mais morria Mas me culpar também é bom, eu vou seguir minha vida Mas você foi o meu primeiro amor Só pra lembrar Te marquei Mas se culpar também é bom, eu vou seguir minha vida E ela foi o meu primeiro amor E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto